Seja muito bem-vindo ao canal Linux Chips e hoje aqui esse vídeo é um pouco diferente é pra falar sobre um evento que nós vamos fazer com vocês é que estão sempre acompanhando o nosso canal e gostaria de participar de uma gravação de um vídeo assim, né? O que nós vamos fazer é a Primeira Cirrose Cup! Na nossa primeira Cirrose Cup o assunto será sobre LPI, que nós vamos fazer um simuladão sobre o LPI nível 1 mesmo, né? Vamos fazer lá, sei lá, umas 40 questões, serão selecionadas 6! 6 pessoas! Essas pessoas vão vir até aqui para gravar o vídeo e participar dessa Cirrose Cup. O que que seria? É uma Olimpíada onde o principal objetivo é acertar as questões e beber o bastante. Vou explicar como que funciona por exemplo, vai ter lá uma pergunta que cai em algum exame da LPI né? Do nível 1. Vai ter a pergunta a pessoa responde. Caso a pessoa acerte lá a pergunta ela vai tomar apenas um copinho lá da bebida. Agora não. Caso ela erre, ela tomará 3 copos da bebida, ok? Copinhos pequenininhos, mas a bebida é forte. Ou seja, somente pode participar desse vídeo maior de 18 anos dos LPI, que é que goste de beber e não tenha problema nenhum em ficar bêbado e aparecer aí no vídeo do Linux Chips, né? Quanto mais você, a mais você vai beber, vai chegar o momento onde nós vamos estar respondendo as questões, mas porém acredito que não... muito bem... da cabeça? Então se você tem um interesse, preencha lá clica aqui no link que está aqui na descrição do vídeo, preencha lá com seus dados e daqui uns dias alguém vai ligar pra vocês. O evento vai acontecer agora no comecinho de janeiro de 2016 então corre lá, preencha, porque são apenas 6 pessoas, ok? Muito obrigado e espero vocês lá então no nosso Cirrose Cup, na primeira Cirrose Cup Lembrando que a Cirrose Cup vai ser filmada e vamos subir aqui pro YouTube pra que vocês possam dar bastante risada com as respostas e também aprender um pouquinho então, primeira Cirrose Cup, tema LPI Acertou, tomou uma dose, errou, tomou três, ok? Seis pessoas respondendo sobre questões que caem no exame da LPI do nível 1 então venha participar aqui que vai ser bem legal, ok? Outra coisa que eu queria aproveitar esse vídeo era pra agradecer a vocês aí nós já passamos dos 2 mil inscritos no canal, né? Isso é bastante interessante queria agradecer sempre aos parceiros lá do BR Linux, do Dicas L, do Vivo Linux também o Dio Linux, o canal Dio Linux lá do Dio muito obrigado e principalmente pra você que assiste os vídeos aí sempre que sai e também comentando sempre elogiando aqui no Twitter, no Facebook muito obrigado mesmo espero vocês aí em 2016 com muito vídeo, vai ter vídeo sobre Docker, sobre Kubernetes, Greylog, Git e tudo mais e sempre com uma boa cerveja hoje está Double, IPA da Tarentino Beer, muito boa muito obrigado e nos vemos lá no próximo vídeo, ok? Vai! Tchau! 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 Obrigado.